Boas pessoal, aqui estamos de volta e como já viram no título, é Sparky e bruxa sombria. Ok, vou explicar porque quem não sabe, a bruxa sombria é a nova carta do Clash Royale. E ela está aqui desenhada. Eu consegui desenhar a bruxa sombria. Não sei se está lá muito bem, mas eu acho que está. Já mostrei aos meus amigos da escola e eles dizem que está muito bem. E pronto, aqui está o formato da Sparky. Eu ainda vou desenhar a Sparky. Pessoal, ainda não desenhei a Sparky e acho que não vai ser tão fácil como foi desenhar a bruxa sombria. Porque a bruxa sombria também não foi a fácil das fáceis. Pronto, então, estou a pedir-se neste vídeo, chegámos aos... Chegámos aos 3 likes, apontem aí 3 likes e eu faço um vídeo a desenhar a Sparky. Eu desenho a Sparky em vídeo e chegámos aos 3 likes. Por favor, pessoal, botem aí like, favoritem, dizem o que quiser nos comentários e pronto. Pronto!